Não vou poder ir não, o homem me ligou agora, eu tava arrumando pra ir pra sua casa, que o mal copo falou, acabou que eu tenho que descer pra fazer, infelizmente, entendeu? Você desculpa aí, tenta arrumar outra pessoa, tá bom? Com certeza eu vou arrumar uma outra pessoa, uma pessoa digna de frequentar a minha casa e de limpar as minhas sujeiras, porque você não é digna de limpar nada! Você, pra mim, não passa de um lixo, entendeu? Sabe por que você vive nessa vidinha de b**** sua? Porque você é lixo! O dia que eu te ajudei com aquele tijolo foi por causa do Emerson, da vontade de ir aí quebrar tijolo por tijolo na sua cabeça! Fred, você já trabalhou, eu lembro de você, que você trabalhava no supermercado, fazia aquele negócio do microfone lá, das promoções, você é um cara humilde até hoje, Mas você já teve, como fala, trabalhos mais difíceis, eu também já tive trabalhos muito difíceis, e isso não dá o direito de ninguém subir em cima da gente e tratar a gente como lixo, como uma coisa insignificante, porque a casa da gente, se você tiver condição de pagar, fica limpa, porque tem uma pessoa maravilhosa que tá lá te ajudando, e dessa forma a gente não pode tratar ninguém. Você tá com o Chouzo já, tá do seu lado? Tá sim, Silvio, tá do meu lado aqui, a gente até bateu um papo aqui conversando, e eu questionando ele justamente isso, né, o que que tá acontecendo com o ser humano? Falta de empatia, falta de amor, porque assim, é claro que a edição trabalhou muito bem aí o áudio, porque a gente sabe que tem coisa bem pior do que isso aí, até porque ele usa palavras que não merecem ser ouvidas por ninguém. Agora, você me explicou uma coisa que eu achei interessante, que era começar a nossa conversa com isso. Ele faz isso com uma pessoa que ele acredita ser menor do que ele. Por quê? Olha, Fred, nós estamos novamente diante de uma situação complexa, né, onde nós temos violências verbais, violências psicológicas aí. Bom, não podemos analisar a pessoa, né, porque não conhecemos a pessoa, mas vamos falar desse tipo de violência desproporcional, né, porque a pessoa fala uma coisa e a outra responde de uma maneira muito grande, onde não cabe toda aquela agressão, não cabe todas aquelas palavras para uma situação daquele jeito. Ali, caracterizado violência contra a mulher, né, uma mulher que ajuda ele em algumas situações e é tratada dessa forma. Então, provavelmente é uma pessoa que ela explode e essa explosão é porque, com certeza, tem muita coisa que veio antes, tem um histórico, tem acúmulos de várias situações que não foram tratadas, não foram liberadas. Aí a violência é uma forma de lidar ou, às vezes, uma forma de tratar o outro. Agora, a Silvia, agora há pouco, conversou ali com o telespectador, falando com relação à resposta desse senhor, desse homem, que disse que isso é o normal entre ele e essa funcionária. Existe o normal dessa forma? Existe como eu tratar uma pessoa desse jeito, xingando, menosprezando, humilhando e acreditar que isso é normal? Bom, dentro das relações, são as pessoas que constroem a forma delas conversarem, de se tratarem. Mas isso, de modo geral, as palavras de baixo calão utilizadas não são, geralmente, formas que pessoas que têm uma boa relação se tratam. Então, a vítima, né, ela tem o direito de pedir, então, aí uma reparação, ela pode ir à delegacia da mulher, ela pode solicitar a intervenção da justiça, para que isso seja visto e analisado aos olhos da justiça e tratado conforme se deve. Agora, no seu ponto de vista, hoje em dia, a gente está percebendo que esse tipo de coisa está sendo mais exposto, né? Hoje, quem recebe esse tipo de agressão facilmente divulga nas redes sociais e isso chega até as autoridades. Você acha que hoje as pessoas estão tendo mais coragem? Porque a gente sabe que isso não é novo, existe muito preconceito velado, existe muito tipo de comportamento desse velado que as pessoas acreditam ser normal. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão mais encorajadas? Com certeza. A tecnologia contribui muito para isso, né, porque é um tipo de coisa, então, que é capturado esse momento e aí é levado para frente. Aí as pessoas têm tido, sim, maior consciência dos seus direitos, daquilo que podem e que não podem, a maneira que devem ser tratadas. A sociedade, eu acho que a informação, né, o acesso ao conhecimento das leis, ao conhecimento de outras situações semelhantes, levam realmente as pessoas a tomarem um comportamento para se protegerem e muito no desejo também de que não aconteçam com outras pessoas aquele tipo de movimento. Silvia, tem participação aí, Silvia? Sim, rapaz do céu. Vamos lançar, enche a tela, por favor. Deixa eu ver aqui o que o nosso telespectador falou. A Liene Diaz, simplesmente inaceitável. Tira esse negocinho, por favor, aí, coração, a letrinha. Liene Diaz, simplesmente inaceitável a atitude desse ser humano que se acha superior à funcionária. É isso mesmo. Eu também, a minha, eu falo até secretária, né, gente? Porque é empregado, com a obrigação de fazer alguma coisa. Me dá mais participação, por favor, aqui do nosso público? Pode colocar. Del Maraújo, olá, sou doméstica e o cidadão desse áudio deve viver em outro planeta para considerar normal essa atitude. Isso é falta de caráter. Também pensa a mesma coisa. Me dá outra, por favor. Outra mensagem aqui de público. João Vítor, achei uma falta de respeito total. A forma com que esse homem trata uma trabalhadora, ela merece todo o nosso respeito. E, ó, fiquei sabendo que foram os filhos dela que decidiram levar isso à tona, né? Jogar isso de uma maneira para ver se toma de ti, porque parece que não é a primeira vez que ela é tratada dessa forma. Me dá mais participação, por favor. E é difícil, viu, gente? Às vezes a pessoa, ah, não, precisa do dinheiro, é difícil demais ter que... Ah, Maria, Silvia, eu sou doméstica e se me tratarem assim, eu vou embora na hora. É muita humilhação e falta de respeito com a pessoa. Você vê que todo mundo fica indignado, né, Oxô? Só a pessoa que falou isso que não fica, que acha absolutamente normal. Sim, ah, e Silvia, uma das coisas muito sérias, quando a gente pensa na vítima, são pessoas que estão... Ah, tem que se acostumar com esse tipo de fala pra ela. Então, às vezes, já falou uma vez, duas vezes, aquela pessoa, como você disse, ela precisa do dinheiro, e ela vai aceitando aquela situação, mas, porém, é uma situação que muitas vezes vai adoecendo, vai acabando com a autoestima da pessoa, e a pessoa não consegue, muitas vezes, sair daquele lugar, porque outras questões estão fazendo ela ficar ali naquela situação. E aí precisa realmente do olhar do outro, que tenha condições de ajudar essa pessoa a sair desse lugar pra deixar esse convívio que está nocivo. É, meu filho, totalmente tóxico, né, humilhante. Obrigada. Obrigada. Obrigado.